É com muita honra que assumo a Delegacia Regional de Ipatinga, com o compromisso de fazer o meu melhor para atender a população e a causa da justiça. A Delegacia Regional de Ipatinga é um desafio. A gente atende 16 cidades, 5 sedes de comarca, temos aproximadamente 200 servidores. Quero dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito, agradecer e parabenizar os policiais, que a gente sabe que com todos os contratempos, os policiais civis da Regional de Ipatinga e os servidores fazem o seu melhor para atender a população e buscar justiça. Eu falo que as palavras de ordem dessa gestão serão acolhimento e valorização. Quero fazer uma gestão, sim, para suprir demandas, produtiva, mas sem esquecer de acolher os destinatários dos nossos serviços, as vítimas que nos procuram, as testemunhas, o anseio da sociedade e valorizar os policiais. Tentar dar mais congestões de trabalho para que eles continuem fazendo e aprimorando o seu serviço. O primeiro desafio é conseguir com que o público que vem, principalmente para registrar uma ocorrência, para buscar uma informação, porque às vezes a pessoa vem à delegacia, ela quer uma informação, ela quer saber como ela deve proceder. Às vezes o problema dela nem vai ser solucionado aqui, mas eu quero trazer um ambiente que essa pessoa possa chegar na delegacia, ela possa sentar, ela tem uma água, ela tem uma pessoa para ouvi-la. Quando essa pessoa chega à delegacia, ela está no momento de vulnerabilidade. Em regra é isso, em regra ou ela perdeu um ente querido, ou um bem patrimonial ferido, ou mesmo uma dignidade, a sua liberdade sexual. Então, assim, é muita coisa que essa pessoa pode ter sofrido e para a gente, num primeiro momento, pode aparecer só mais um atendimento, só mais um registro de ocorrência, mas não é. É fazer a diferença. Eu falo que é uma honra. Não deveria nem chamar trabalho o fato de você poder mudar histórias. Você trabalhar mudando histórias não deveria nem chamar trabalho. E eu fico muito feliz de poder fazer isso na cidade onde eu nasci. Sou de Patinga, morei, estudei em Patinga. A minha formação, a minha base é em Patinga. Fui para Belo Horizonte para fazer faculdade. Fiz faculdade de Direito na Milton Campos. Fiz pós em Belo Horizonte. Advoguei. E, posteriormente, fiz o concurso para delegado. Iniciei minha carreira na regional de João Molevade. Fui delegada de Alvinópolis. Posteriormente, trabalhei em Sabará. Trabalhei no Morro Alto, em Vespasiano. E fui convidada para ser delegada do DOSP, da Operações Especiais, em Belo Horizonte. Trabalhei dois anos no DOSP. Sempre gostei da área operacional. Quem me conhece, sempre gostei dessa área. E fui muito feliz. Aprendi muito de investigação, na Operações Especiais. E fui convidada para ser regional de Vespasiano. Fui regional de Vespasiano. E, posteriormente, fui chefe de divisão do Acidente de Veículos. E, por motivos pessoais, retornei à Ipatinga. Quando a gente vai falar mulher, cargo de poder, não deveria nem ser um destaque. Deveria ser uma coisa cotidiana. Deveria ser o normal. Mas, pelo histórico que a gente tem, aquele machismo estrutural, a gente sabe que a mulher, ela enfrenta problemas que não deveriam existir, pelo fato dela ser mulher. Mas, em compensação, toda essa superação nos traz predicativos que nos tornam especiais. Sem dúvida nenhuma, a mulher, ela é mais resiliente. Ela é assertiva. Ela é mais acolhedora. A gente consegue ser líder sem perder o amor ao próximo. Eu falo que nenhuma missão já foi dada à mulher que ela não exerceu com grandeza. A gente olha aí, temos astronautas, tivemos presidentes. E hoje, na Polícia Civil, felizmente, as mulheres estão em destaque. Hoje, a nossa chefe de polícia, a doutora Letícia Gamboge, mulher. Nossa chefe adjunta, a doutora Rita, mulher. Temos outras mulheres no Conselho, a doutora Iucari. E eu fico muito feliz mesmo de ver a gente ocupando o que é nosso, por direito. Eu acho que a história, né, doutora Thalita, ela já prova desde o início da fundação do mundo, né? Porque o homem foi feito do pó da terra e a mulher foi feita do osso. Então, quer dizer, a parte mais resistente do corpo humano. É. O que nos foi dado foi oportunidade. E o que a gente está demonstrando é que a gente realmente mereceu. O meu compromisso é esse. Tanto a área operacional, como o atendimento à população. Hoje, a gente tem a Delegacia de Mulher aqui. A doutora Ana Paula faz um excelente trabalho. Dos delegados, foi a primeira que eu reuni. Inclusive, ela hoje é minha delegada de junta. Ela é a delegada de junta da regional. Ou seja, a 02 também é mulher, né? E eu realmente quero. Quero fortalecer a Delegacia de Mulher. Esse primeiro atendimento na Delegacia de Mulher, eu sei que a gente pode melhorar e a gente vai melhorar. Estamos com uma nova delegada, a doutora Isabela, em Fabriciano, assumindo a Delegacia de Mulher de Fabriciano. Queremos ter uma estrutura de Delegacia de Mulher em Fabriciano. O doutor Tiago já vinha empenhado em criar uma Delegacia de Mulher também para Timóteo. E eu acho que o que a gente tem que fazer é isso. É fortalecer a nossa base para que a gente consiga realmente reprimir e prevenir esses crimes. Eu acho que a gente tem que trabalhar também muito na parte educativa. A gente hoje já deve divulgar, a doutora, durante a semana, em semana passada, fizeram palestras. Eu acho que esse contato com o público, trazer a população para mais perto da gente, fazer com que a mulher confie e acredite que o problema será resolvido, a gente já consegue diminuir em muito a problemática. Voltando ainda no início da fala da senhora, doutora Talita, a senhora fez questão de observar e de enfatizar a receptividade com o pessoal que vem à Delegacia em caráter de vulnerabilidade. A privacidade seria, no momento, uma situação que a senhora trabalharia? Sim, vamos modificar a recepção, vamos ampliar a recepção, vamos modificar a forma como o boletim de ocorrência é feito hoje. Realmente, ali as divisórias não alcançam a área inteira. Então, uma pessoa, às vezes, está conversando, está contando um problema, o outro está escutando. Então, a gente vai mexer na parte estrutural e a gente está reforçando também a parte de pessoal nessa recepção para que esse primeiro contato do público com a polícia civil seja um contato mais acolhedor mesmo, que gere uma confiança e que a população saia daqui satisfeita. Às vezes, a gente não vai conseguir resolver aquele problema, mas ela vai ver que o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, a gente vai fazer. O trabalho preventivo da polícia militar, mesmo o nosso trabalho educativo e, em contrapartida, investigação. investigação, acabar com essa sensação de impunidade e retirar do meio social, prender essas pessoas que são normalmente reincidentes.